Ó, Edson, eu nunca mais falei, eu não sei se eu falo, Deni, eu falo. Fale! Eu chateio lá, o outro lado ali. Fale! Será que o rapaz vai mandar um recado pra cá de novo, uma carta? Fale! Eu acho que não vai mais não, acho que não tem mais nenhum recado não. Não, não. Mas ele vai ficar chateado. Não, 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 não. Eu falo ou não falo? Fale! Mas ele vai ficar chateado. Fale! Ele vai mandar o rapaz ficar com o rapido de mim. Então na cara, turma! É fugido. Jovem esfaqueado no pescoço em Riacho 12. Ele pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto. Arão José, direto! Um homem teria sido esfaqueado na L101 Norte. Então o SAMU foi acionado ao SB30 exatamente para fazer o socorro dessa vítima. Acompanhando, veio o pessoal do BPGD, a guarnição Guardiã 12. Está aparentemente consciente e o ferimento teria sido na região do pescoço. Ele está com o ferimento no pescoço e está sendo levado neste momento para o interior do Hospital de Urgência e Emergência da capital. Trazido, conduzido aqui pela USB30. Esse fato aconteceu ali na L101 Norte, logo após a praça de Riacho 12. Após dar entrada aqui no hospital, a vítima de arma branca foi identificada. É o Maurício Douglas de Lima Santos, de 18 anos, idade, que seria morador do loteamento Américo Vasco, no bairro de Riacho 12. Segundo informações do irmão que veio acompanhando, ele não soube informar o que teria realmente acontecido. Apenas que ele recebeu a informação, viu o tumulto e quando chegou lá para ver o que estava acontecendo, descobriu que se tratava do seu irmão. Já a vítima que está sendo atendida, chegou ainda a comentar com a guarnição policial aqui do HGE, de que poderia se tratar de uma tentativa de assalto. A gente conversou também com o pessoal do SAMU e eles explicaram que o fato se deu, na verdade, na região da praia. E a vítima saiu correndo até o local na L101 Norte, onde ele foi socorrido aqui para o HGE do estado. E a vítima saiu correndo até o local na L101 Norte.